Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e a gente tá aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, não esquece de deixar teu like aqui embaixo, se inscrever no canal se tu ainda não for inscrito, que galera, a gente quer chegar aos 30k aqui de uma vez, hein? Então não esquece, já segue a gente também nas redes sociais, arroba Rafa Nunes, seu Instagram lá, mano, que lá tem real shorts todos os dias, mano, vai por mim, lá vocês vão ver o verdadeiro Rafa, né? Não quer que não seja verdadeiro, mas vocês entenderam, hoje a gente tá com Coringa Piada Macabra do nosso mano Anirep Prod Runter, mano. Então não esquece, o primeiro link na descrição vai ser o vídeo original, que a gente quer analisar, a gente quer curtir a vibe, a gente vai hoje botar o headsetzinho aqui, ó, bonitamente, headset FT3 da Daz, inclusive quem quiser ver, tem aqui no canal o videozinho. E mano, esse é um profissional, mano, e o precinho, ó, bonito, e tem cupom Rafa Nunes 15%, né? Então, confere aí. Enfim, vamos pra tela de Rect, e eu vou falar, mas eu vou chorar, mano, vou chorar enquanto você não deixar o like, e ir lá no Instagram também, mano, vai lá no Instagram, né? Pô, não custa nada, velho. Então bora ali, bora lá, bora ali, inclusive aqui, ó, inscrito, e já deixei o like, né, mano? Ô, não esquece, deixa o like pro Anirep, mano. Então é só tirar a musiquinha ali no fundo, bota o headset, deixa o like que dá tempo, vai no Instagram. Vou dar um tempinho pra vocês. Deu? Me seguiu lá? Então aí, vocês são foda, mano, eu vou secar o beijinho. E já comenta aqui um outro rap, que a gente vai reagir, beleza? Então, só bora. Opa, opa, pera aí, pera aí, rapidão. Caraca, na velocidade 1.5, vamos lá, vamos de novo. Rebobinando. Deixa o like no Instagram, segue nós lá. Ou melhor, falei tudo errado, mas foda-se, bora lá. O Coringa está desaparecido há aproximadamente um ano. Um palhaço não foi vício desde a sua última luta com você. Alguns acreditam que ele realmente morreu. E a pergunta que não quer calar. Onde o Coringa está? Sentiram minha falta? Antes de morar eu fui preso, mas isso foi proposital. Rola, mestre dos bonecos, me faça um favor, radical. Arranque meu rosto, se anestesia terá mais graça. Vou ver o que aconteceu da risada. Eu voltei para provar meu ponto Agora a brincadeira está diferente Repetindo os primos crimes do jogo Pois deu saudade daquele tempo e da gente Você sabe o que aconteceu, Bet Você amoleceu e sabe bem por quê Bate Família enfraqueceu meu mestre Fique tranquilo que eu vou resolver Então pode marcar o nosso segundo encontro Mas fique calmo, eu só vim para conversar Invejiremos perderem tempo no tanto Eu matei todos antes de você chegar Vou até testando, escutando, vou passar um aviso para Bate Família Caralho Fique tranquilo Caralho 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 Olha isso, moleque Caralho, moleque Caralho 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 Caralho, moleque. Mas que droga, musiquinho, isso não foi engraçado, não estrague a piada, não antes de eu dizer algo, eu nunca arranquei os seus rostos, foi só uma piada de luz. Caralho, moleque. Mano, que absurdo. E eu vou salvá-lo dessa dor. Eu sinto falta do tempo que a gente sorria. Não mudei nada, então por que você mudaria? Eu venço a exaltar. Falei uma piada. Piada macabra. Caralho, moleque. Que foda, mano do céu. Gente, caraca, mano. O negócio é simplesmente sensacional. O que eu vou dizer pra vocês? Não tem como fazer melhor que isso, gente. Pelo amor de Deus. Enfim, mano, se vocês gostaram tanto quanto eu, não esquece, deixa o like, se inscreve aqui no canal, que tá tendo dois vídeos por dia, mano. Você sabe o que é isso? Isso é absurdo. De dois a três vídeos por dia. Então segue a gente aí. Não esquece já de deixar teu like, se inscrever no canal e seguir a gente no Instagram, arroba Rafa Nunes com SZ. Lá vocês podem falar comigo e qualquer coisa, pergunta, pergunta lá no direct que eu vou responder. Enfim, tem Reels, tem Shots, tem Stories, tem foto. Ai, ia meter com o Dazai. Vocês vão curtir. Então, gente, muito obrigado quem chegou até aqui. Valeu, falou e fui.